Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Turo de Melo do curso AulaDeContrabalho.com Vídeo bem rápido, gostaria aí de fazer, já adiantar aqui o meu convite para você estar participando de nossa live amanhã às 8 da noite, isso mesmo, é uma aula ao vivo gente, exclusivamente para você se você quiser ter acesso também a outros vídeos, a portila, o grupo VIP no Whatsapp inscreva-se agora no nosso curso AulaDeContrabaixo.com, tá certo? Bom, eu gostaria de passar aqui, rapidinho uma dica gente, que lá no grupo aberto, lá no Whatsapp a gente está com 3 grupos, os links estão aqui na descrição desse vídeo então surgiu uma pequena dúvida para iniciantes, você acabou de comprar o seu baixo bom, comprou um afinador e não está conseguindo afinar bom, no afinador gente, ele existe algumas opções, existe o C, é padrão isso dos afinadores tem esses padrões, que é o C, que é de afinação cromática, né aí você clica uma vez, ele parece o G, que é para a guitarra que conhece, ele vai dar as opções das cordas da guitarra, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi seis cordas, né, você vai tocar a primeira corda e ele vai pedir só essa nota ele não vai ficar cromaticamente, certo? ou seja, não vai dar um Fá, por exemplo, tá? o B de baixo, então no baixo ele vai dar Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Dó, né no caso, ele vai dar essas notas fechadas ou seja, por que eu estou falando isso, certo? o Diokuro ali, é interessante para começo de história, você começar na cromática por quê? porque, principalmente quando você trocou as cordas, você está afinando e não está bem afinado para poder chegar a afinação vai que está dando um Fá aqui e você não está sabendo, né mas aí você vai olhando, né, você, pô, a afinação está baixa, né ele vai dar antes, vai tocar vermelho, então você vai subindo está para cima, você vai afrouxar, então, e por aí vai até chegar a nota desejada aqui do afinador agora, existe um pequeno probleminha que dá nesses afinadores esse afinador, ele é um afinador de headstock, né você prende aqui e através somente do contato, né da vibração, das cordas que vibra a madeira o afinador, ele recebe e ele capta essa frequência, tá certo? da vibração agora, tem um pequeno detalhe aqui antes de eu falar esse detalhe, é importante deixe 440, que é a afinação padrão aqui 440 heads, tá bom? é para anotar lá, né, se eu não me engano tá? então, ó aqui a corda mi, quando você for afinar a corda ré a corda sol, ré, lá, de boa, né pega a afinação, a corda solta mas, às vezes, né, a corda mi esse afinador pega a corda mi solta também às vezes o corde não pega a afinação pelo fato de ser uma nota muito grave então, você faz o seguinte, ó é muito simples, né, você posiciona o dedo aqui, ó na décima segunda casa toca um harmônico, certo? toca um harmônico e ele vai conseguir, sim, com certeza captar, né, essa nota eu tô com ele aqui agora e vou tocar, ó eu tô, vamos supor aqui eu tô tocando um mi, certo? ó tem que acochar um pouco pra chegar a afinação pronto, chegou, ó mi você abafa as demais cordas, né e deixa soar só a corda que você quer ó, mi, ó certo? corda velha também aqui tem, interessante isso você afinar se a corda estiver velha vai demorar pra pegar um pouco a afinação então, ó afinou mi, certo? agora o si não pega, né dificilmente vai pegar agora, esse afinador aqui ele é o cruzer, né como as cordas estão boas, né o instrumento ele vibra bem tá o jazz bass ele vibra mais assim, a o headstock que ele faz de ser grande, né também tem isso mas depende, né todo instrumento vibra muito legal tô só tô só eu percebi isso, tá pelo menos comparando com o orc ó si, ó as vezes não pega as vezes não as vezes o seu afinador ele não pega esse eu acho ele bem legal ele é o cruzer, né é o ps7 nem existe mais pra vender acho que eu comprei pro nem comprei, né eu ganhei ele na compra vou comprar outras coisas aí o brother me deu em torno de 30, 40 reais 50 por aí no máximo certo? ó afinou mas as vezes não pega o que é que você faz? você vem aqui e toca um harmônico e com certeza ele vai te trazer ali né a frequência porque no harmônico você está tocando uma oitava acima, né gente e ele consegue né captar aí legal essa frequência tá bom? ó se passar não é frouxe não puxa um pouquinho a corda né que vai ceder você pude um pouquinho a corda ó cedeu chegou aqui a afinação puxa um pouquinho é bem sensível tá gente na parte aqui da última corda por quê? porque são cordas de bitolas mais grossas então você mexe só aquele tiquinho tá ó afinou aqui ó certo? se beleza? se dá pra ver no vídeo aí mas ó se assim ó tá dando uma pequena oscilada devido a as cordas não ser tão é novas tá certo? nem nova é precisando trocar mesmo beleza? valeu gente obrigado mais uma vez aí por estar acompanhando aqui esse vídeo nós estamos juntos e amanhã te aguardo na nossa live às 8 da noite em uma aula aí free pra você tá? comenta aqui nesse vídeo quais dos assuntos que você gostaria de estar vendo aí e acompanhando na aula de amanhã beleza? nós estamos juntos te aguardo no curso auladecontrabaixo.com tá? ok?